iPhone 14 Pro Max em mãos, galera! Estou nos Estados Unidos, mais especificamente em Portland, no estado do Oregon, a convite da Zip4Me. Os caras me trouxeram aqui pra trazer vídeo desse carinha aqui pra vocês em primeira mão. E já fica aqui o nosso agradecimento, Zip4Me, que é uma empresa do brasileiro, o Fran, ele tem um sócio, brasileiro também, os caras estão aqui no Oregon, um estado que não tem sales tax, ou seja, o preço que você vê lá no site da Apple Store é o preço que você paga sem impostos extras. Você consegue mandar pra cá e ele redireciona pro Brasil. Tem suporte no WhatsApp em português, uma estrutura legal, e você consegue fazer essa compra pro Brasil. E é muito interessante uma opção pra quem quer importar na primeira leva e pagando até mais barato que no Brasil. Então, valeu Zip4Me, bora falar de iPhone 14 Pro Max. Vou mostrar aqui pra câmera de cima, galera, olha só. Tá aqui, já fica de cara aqui, ó, o Dynamic Island. Ou seja, essa ilha dinâmica, o novo Note que separa aqui do teto do telefone. Temos aqui a lateral, é aquela caixa compacta da Apple que a gente já está acostumado, a parte de trás da caixa aqui. E olha só, aqui embaixo já diz, ó, iPhone 14 Pro Max, Deep Purple, 256 giga. Então tá aqui, eu vou começar a tirar ele da caixa pra vocês, porque tem bastante coisa pra comentar. Vamos lá, tirar aqui primeiro o selinho, aquele barulho do capitalismo. Prático, saiu. E aquela brincadeira da Apple que sempre cai fácil. Olha aí, galera, tá aqui o iPhone 14 Pro Max, nessa nova cor aqui, ó, Deep Purple. Ele é basicamente um purple, um roxo, bem discreto. É quase preto, depende da luz, da incidência. Você nem nota que é meio roxo, mas tá bonito, tá bem legal. Bora tirar aqui, que mais a gente tem na caixa, rapidinho. Tem aqui, ó, o selinho, Designed by Apple, que tem aqui dentro o adesivo, que muita gente gosta de botar no carro, aquela coisa toda. Temos o cabo, que é um cabo USB-C pra Lightning. Tá aqui o cabinho, que vem junto na caixa. E basicamente é isso, não tem mais nada aqui, não tem carregador. Aliás, a treta, a treta da falta do carregador. E é até uma vantagem pra Zip4Me, né? Se te proibirem no Brasil, os caras vendem mais aqui. Então eles estão até felizes com a situação, talvez. Então tá na mão. Tem aqui outro papelzinho. Eu vou tirar aqui pra câmera de cima também, olha só. Vamos ver. Ah, que delícia fazer isso. É muito bom. Tirado. Já vou deixar ele ligando aqui, enquanto a gente fala um pouco mais sobre o iPhone 14 Pro Max. Vamos lá. Ligando ele pela primeira vez. Já temos aqui, olha só, as três câmeras. Tem bastante novidade aqui. O sensor principal agora é de 48 megapixels. Ela tá um pouquinho mais saliente. Eu já vou comparar com o iPhone 13 Pro Max. No mais, pouca mudança visual nele. Continua com o mesmo frame, o mesmo design aqui na lateral. E do outro lado temos aqui o botão de mutar, muto, volume mais e menos. Na parte de baixo a gente tem aqui o lightning, olha só. O lightning e as duas caixas que faz o estéreo aqui. Tem do lado de lá o botão de power. E eu vou puxar aqui o iPhone 13. Ops, tá aqui desse lado. O iPhone 13 Pro Max que eu tenho, que é meu. Pra vocês verem, olha só. As laterais são bem parecidas. A parte de trás, notem que existe uma pequena diferença. O iPhone 14 Pro Max realmente tem esse bumper das câmeras maior. Ele é um pouquinho maior ali. E também, quando a gente compara, vou botar em cima da caixa aqui pra vocês verem, olha só. É um pouquinho mais saliente. É um pouquinho maior, mais protuberante esse volume. Do outro lado, que é uma das maiores diferenças. Notem que no meu telefone aqui, no 13 Pro Max, a gente tem aqui a potinha pra botar o SIM card nesse não. Isso porque, pessoal, o iPhone 14 Pro Max é só eSIM. Ou seja, ele não tem o chip físico. Ele tem o chip digital, que tem na Vivo, na Claro, na TIM, por aí vai. Então, essa é uma das principais diferenças logo de cara. Já ligou aqui, olha só. Ligou, tá? Vai, que é lá. Bom dia em várias línguas. E eu já consigo mostrar aqui pra vocês, olha só, de cara aqui em cima, que é essa ilha dinâmica, onde você tem aqui multitarefas. Você consegue ver vários aplicativos, interagir com eles. Também fazer acesso mais rápido aos apps. Ele se adapta de acordo com a notificação. A gente também tem um Always On Display. Eu vou mostrar isso tudo, mas eu vou fazer uma configuraçãozinha rápida e já volto. Galera, voltei configurado. Vou voltar aqui pra câmera de cima pra mostrar pra vocês. Olha só, tá aqui já a tela dele, 6.7 polegadas. As bordas diminuíram um pouco, a resolução tá um pouco maior. Nada muito impressionante, olha só. Tô com o meu aqui pra mostrar lado a lado pra vocês. Já dá pra comprar o 13 Pro Max com 14 Pro Max. E a gente tem a diferença. A borda desse é um pouquinho maior que desse. A gente também tem um pouquinho mais de resolução. E olha só, o notch contra o Dynamic Island. Realmente tá mais elegante, tá um pouco menor aqui também. E a vantagem é que você consegue interagir. Quer ver um exemplo? Então eu vou vir no alarme e aqui eu já mostro mais uma novidade. Olha o botão buscar aqui. Antes você arrastava aqui pra baixo pra fazer uma busca. Agora, além disso, você pode clicar aqui onde configura a Home e já fazer a configuração por ali. Alarme. Criar um alarme. Não. Buscar o alarme aqui. Alarme. Então eu posso vir aqui e criar um timer. Esse timer, iniciei. E ele já acontece o quê? Já vem aqui pro Dynamic Island. Olha aqui o alarme aqui no canto. Cliquei em cima. Interajo com esse alarme. Se eu abri o Apple Music, já abre uma outra bolinha. Já você tem múltiplas tarefas na tela. Algo que não tinha no iPhone 13 Pro Max. E agora tá aqui. E ele é multitarefas. Uma coisa que o iPhone não tinha. Porque ele já mostra essas informações aqui. Junto aqui com a câmera True Depth. Junto aqui com os sensores. E o microfone. Quando ativa, quando se ativa a câmera. Que aparece o sinalzinho. Tudo nessa área do Dynamic Island ou Ilha Dinâmica. Vou cancelar esse alarme aqui. Cancelei. Quando eu cancelo, ele já volta ali. Sumiu e voltou. Esses modos de interação são muito legais. Quando alguém te faz um Face ID, por exemplo. É muito da hora. Então eu vou até pedir pro Becker me ligar. Ele tá aqui no cenário comigo. Pra gente ver como é que atende o telefone num Face ID. Enquanto isso, eu falo um pouquinho mais da tela. No modo Outdoor, são 2.000 nits de brilho. Olha lá. Ele me ligando aqui no meu celular. Apareceu aqui, ó. Becker me ligando, ó. Tá aqui, ó. Me ligando. Ele tá com o meu celular ali em mãos. Eu posso atender. Posso desligar e interagir com esse Dynamic Island. Aumentar aqui. Diminuir. Fica ali. Aqui ainda tem um usuário. Cancelei. Então, essas são as vantagens de ter esse Dynamic Island, que eu acho que a concorrência vai copiar, hein? Isso tá bem da hora. É um jeito maroto que a Apple inventou pra, ok, não consigo me livrar dessa solução. Vou jogar uma solução criativa que a galera vai curtir. Realmente ficou bem bacana. Ainda sobre tela, olha só. Bloqueia aqui, ó. E vocês podem ver que ela tem o Always On Display. Então, não vai desligar. Quando você ativa, ó. Liga. Quando desliga, ela dá um fade out aqui, ó. Então, ela dá uma escurecida, uma clareada. Mas não desliga. Desliga, por exemplo, quando eu coloco assim, ó. Coloquei. Deu essa escurecida. Pô, essa cor tá bem legal, hein, cara? Curti essa cor. Bom gosto, hein? Bom gosto, Jackson. Mandou bem na compra. Então, isso tá bem legal e eu já vi gente falando que talvez tenha aumentado o consumo de bateria. Enfim, vamos ver nas nossas análises. Vou aqui desbloquear de novo. Tá desbloqueado. Então, nesse vídeo inicial de tela, acho que é isso. É, pico de brilho até 1.600 nits, podendo ser 2.000 nits no outdoor. Muito mais brilho pra você ter uma tela que te entregue em qualquer situação. Um pouquinho mais de resolução, bordinhas mais finas, Dynamic Island nela. Tem o IP68 aqui. Lembrando que com o IP68, não tendo a portinha de cartão, sim. Nos Estados Unidos, acaba sendo uma porta a menos pra água aqui. No Brasil, ainda não foi anunciado como vai ser. Vamos mostrar um pouco mais. Vamos falar um pouquinho do sensor de câmeras deles aqui, ó. Abrir as câmeras aqui, ó. Olha só o que você já vê de cara. Nós temos a grande angular, que é 0.5, que tá captando mais luz. A principal, que é uma vez, que é aqui atrás. Essa principal a gente já vê de cara, que o sensor tá bem grandão mesmo ali, ó. Tô tentando aqui focar mais pra vocês. O sensor dela tá bem da hora. Vou fazer uns takes lá fora pra ficar melhor. E essa câmera principal é de 48 megapixels. Então, hoje a gente tem uma câmera de 48 megapixels aqui. E tem também o 2, que é a novidade. O 2, na verdade, pessoal, é a câmera de 48 megapixels, que faz um crop dessa sensor maior, pra entregar uma imagem cropada do sensor principal. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de tirar fotos na grande angular, na normal, e também tem uma 2x1 usando o sensor principal. E aí sim, 3x, que é a câmera usando a telephoto aqui. Todos esses modelos aqui estão trazendo melhoria na captação de luz. A Apple deu uma trabalhada. Todos os sensores cresceram em tamanho, trouxeram uma nova tecnologia, tipo a da Samsung lá do Nightography, todo chique e fancy, né? A Apple tem a dela agora. E isso também combinado com o sensor de 48 megapixels, que combina 4 pixels em 1, pra fazer uma imagem de 12 megapixels. Quando eu tô falando aqui, vocês estão vendo já umas fotos que eu tirei, e as fotos estão interessantes, mas a gente vai ter um vídeo de teste de câmera ainda aqui nos Estados Unidos. Esse aqui é um só primeiro gostinho desse aparelho. Então, esse, olha só, já bloqueou sozinho, e notem de novo como tá bem bacana. Eu gostei disso aqui, cara. Gostei mesmo dessa opção do Always On. Falta configurações, mas já dá uma resolvida no problema de você não precisar ficar botando a mão no telefone a toda hora. Ainda sobre a câmera, falando um pouquinho de vídeo. Vamos lá, tem um modo de cinema, que como se faz filmes em Hollywood, Jackson? Pô, se grava em 24 frames por segundo. E o modo cinema não tinha isso e fazia só Full HD. Agora, o modo cinema consegue fazer 4K a 30 frames. Isso é muito legal, olha só. Quando a gente vem aqui na configuração do modo cinema, a gente tem aqui, ó, 4K a 24, que é o mais ideal pra galera que quer usar o efeito buquê. Pega no primeiro plano uma pessoa, essa pessoa vira, aparece uma segunda, foca nela automático. É um modo mais criativo, bem interessante pra quem cria conteúdo. Pra galera que quer fazer vídeo, 4K a 60, não tem 8K, apesar de ter um sensor de 48 megapixels. Eu acho que a Apple não botou porque ainda tem um lightning aqui embaixo. Passar esses arquivos ia ser complicado. Mas, infelizmente, não tem. 4K a 60. A novidade é o modo de superestabilização, que ele mais ou menos faz uma experiência como se estivesse correndo por aí e ele faz como se fosse um gimbal. É isso que vocês estão vendo agora na câmera, eu correndo que nem um louco aqui no estacionamento da Zip4Me pra mostrar esse modo pra vocês. Em modo geral, a câmera deu uma boa evoluída e esse foi o principal fator aqui. Tem ainda muita coisa pra falar pra vocês, eu não vou trazer nesse vídeo. Exemplo, detecção de acidentes. Ele... Eu não vou testar isso, né? Mas a ideia é que usa acelerômetro, usa GPS, consegue fazer um teste bem... Até o microfone do iPhone pra detectar o barulho da colisão, ele junta todos os sensores pra detectar se foi mesmo uma colisão. Só largar no chão não funciona. Tem ligação por satélite, tem muita novidade, mais na parte interna do que na cara dele em si. Mas olha só, pessoal, tá com essa nova função aqui pra desbloquear a tela, que tá bem da hora. Tem também na área de trabalho isso aqui, você pode configurar várias possibilidades, adicionar widgets aqui na área de trabalho. Então fazer aqui, por exemplo, emoji, tempo, botar tudo isso na área de trabalho e criar uma personalização mais legal com vários widgets aqui e fazer uma cara muito mais individual do seu iPhone. Você cria, escolhe um perfil e vai embora com ele, usou ele, aplicou, adicionei. Posso adicionar e definir tudo como isso. De agora em diante, ele fica com esse padrão. Olha só como é que ficou. Então são possibilidades, aqui como é que ficou também pra essa área. Fica bem legal. E são possibilidades novas que a Apple tá trazendo na combinação do Ilha Dinâmica com o iOS 16, com o Always On Display, com essas novas features. A gente vai ter vídeos mais completos em breve. Esse foi o primeiro gostinho, porque eu quero soltar ele ainda hoje, não posso me alongar demais. Pessoal, tô aqui na sede da Zip4Me nos Estados Unidos, conferindo a convite deles. Então é uma opção pra quem quer comprar o iPhone logo no lançamento. Os caras cobram uma taxa muito pequena e conseguem pular o Sales Tax. E eu vou trazer um vídeo aqui também no rolê do Galpão dos Caras. Sou Jackson Boeing, aqui pro Mundo Conectado. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado, mais vídeos do iPhone 14 Pro Max em breve. Um abraço e até mais.